Que calor, que calor, tudo começa a assar, que calor, que calor, estou no deserto do sara, que calor, não, é aqui né, eu tô tão atordoado porque eu peguei o 485 lotado, acabei de chegar lá da Praia Vermelha, e você que já veio pro fundão, já pegou o 485 e sabe como é ele, nesse horário, nesse calor infernal, todo mundo cheio, um estregando no outro, não tem lugar, sabe onde que eu tive que guardar esse microfone? Não guardei, tive que vir com ele na mão. Bom, nós estamos aqui hoje, chega de falar de ônibus, nós viemos aqui hoje falar sobre o CLAC, você conhece o curso de Línguas Aberto à Comunidade? Ele é um projeto aqui da Faculdade de Letras que já existe há um bom tempo, e nós viemos falar com o coordenador, o senhor Ricardo, que vai explicar um pouco mais pra gente, sanar algumas dúvidas sobre o CLAC. Vamos lá falar com eles, mas antes deixa eu passar no banheiro, jogar uma água no rosto porque eu acho que vai melhorar, não tá muito bom né? Bom, já chegamos aqui, estamos na secretaria do CLAC, estamos na sala já do Ricardo, que é o coordenador primeiro Ricardo, obrigado por ter topado falar com a gente. Eu queria que você começasse falando um pouco do projeto, que já tem mais de 25 anos, pelo que eu soube. O projeto CLAC, ele iniciou em 1988, foi uma ideia para, é um curso de formação para os alunos da graduação da Faculdade de Letras. Começou com um curso de inglês, e a ideia era atender a todos os cursos que a graduação da Faculdade de Letras oferece. Inicialmente foi para apenas os alunos da Faculdade de Letras, depois ele se estendeu aos funcionários da Faculdade de Letras e seus dependentes. Aí o curso tomou uma forma enorme, cresceu e agora é oferecido a toda a comunidade do estado do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro, e são quantos idiomas atualmente oferecidos pelo projeto? Eu vou ter que contar. Porque são muitos, eu estava... Eu não entendi o que ele falou. Conheci os mais procurados, talvez. Ou todos. Vamos lá fazer a listinha. Espanhol, francês, hebraico, inglês. Inglês para leitura, que é um curso de inglês técnico. Italiano, japonês, português, russo, latim, árabe, grego, português para estrangeiros. Oficina da língua e redação. E teve voados que eu ainda estava na pior. Se você está na pior, porra, o que quer dizer está bem, né? O Ricardo, a gente andou pela faculdade e nós selecionamos as principais dúvidas sobre o projeto. Como eu faço para me inscrever? É aqui na Letras mesmo ou no site? Como é que é? As inscrições são feitas pelo site. O nosso site é www.clacufrj.org. e nós disponibilizando na página inicial um link é inscrições para alunos novos no nível inicial. Você vai clicar e vai solicitar qual o curso que você vai querer fazer. Logo após, abre uma página perguntando qual o horário e dia desse curso e no final você gera um boleto bancário. O que eu queria saber, se eu sabendo já da matéria do curso, quando eu entrar no CLAC, se eu vou ter que fazer desde o início para eu entrar já no Círculo Blásico ou tenho que fazer alguma prova? Como é que eu faço? Nós disponibilizamos, antes das inscrições para alunos novos, uma prova de nivelamento. Você faz essa prova de nivelamento, é só comparecer à faculdade de Letras. Mas, geralmente, nós fazemos essa prova de nivelamento no sábado para que possa atender a maioria dos nossos alunos que são trabalhadores. Ela começa às 9 horas e de hora em hora tem uma prova. O resultado sai no mesmo dia e você, sendo nivelado acima do nível básico, você faz a sua inscrição no mesmo dia na secretaria. Eu trabalho e estudo durante a semana. Será que tem como eu me inscrever para alguma aula no fim de semana? Os nossos horários são na parte da tarde, porque o curso é para atender ao aluno da faculdade de Letras. Então, na parte da manhã, eles estão estudando e na parte da tarde, no tempo livre, eles dão a aula. Mas nós temos um horário para atender o público-alvo, que é o de fora, no sábado manhã, que é de 8h ao meio-dia, ou das 13h às 17h. O CLAC é pago? Eu preciso pagar para fazer o curso? Algum aluno tem direito à isenção? No ato da inscrição, você, no final dela, você vai gerar um boleto bancário, no valor de R$ 365,00. Você pagando esse boleto, você está automaticamente matriculado. Mas o curso CLAC, ele disponibiliza 20% de suas vagas para alunos da UFRJ com isenção. Você pode solicitar essa isenção na secretaria do CLAC. Tem um dia específico para você fazer isso. É só apresentar, é uma documentação comprovando que você seja aluno ativo da graduação. ou pós-graduação. Oi, e como que é o método de avaliação do aluno? É por prova, trabalho? Nós temos duas provas durante o semestre. E nessas provas, nós temos a prova escrita e a prova oral. Nós fazemos a média da primeira prova e a média da segunda prova. sendo que a média em cada prova não pode ser abaixo de 6, que você está automaticamente reprovado. E a nossa média final, o aluno tem que obter 7 ou acima de 7. Você ainda ficou com dúvida? Você pode entrar em contato com a secretaria do CLAC. Você pode comparecer aqui à faculdade de letras. É o primeiro bloco, a sala D113. Ou então entrar em contato por e-mail que está aparecendo aqui embaixo. ou no telefone, que também está aqui. Ou então no site www.clacufrj.org. Ricardo, obrigado por ter falado com a gente. Um novo semestre. Muito sucesso para todo mundo, para os alunos. Obrigado. Nós que agradecemos para poder abrir esse espaço para a divulgação desse nosso curso. É um curso grande. E, infelizmente, tem muitos alunos da UFRJ que não têm conhecimento dele. Eu que agradeço a vocês. E você, fique ligado, porque a inscrição para a prova de nivelamento começa no dia 18. Já para os alunos novos do nível inicial, a partir do dia 25, com a entrega da documentação, no dia 26. Boa sorte para você. E eu fico por aqui. Tchau. 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 Tchau.